Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia. Eu tô aqui com o meu A52S 5G pra passar pra vocês 10 dicas e truques sobre a câmera, ou melhor dizendo, as câmeras desse dispositivo aqui. Eu tenho certeza que você não sabe nem metade das dicas que eu vou passar nesse vídeo pra você. Então deixa o like, se inscreva no canal. É muito importante, caso você quiser comprar um celular como esse daqui, eu vou deixar o link dos grupos de ofertas na descrição e também vou deixar o link dele com promoção pra você poder aproveitar porque é um excelente smartphone, galera. E lembrando que esse vídeo pode servir tanto pro M52, A73 ou qualquer outro dispositivo da linha intermediária de Samsung, tá bom? A propósito, comenta aqui embaixo pra mim qual que é o modelo do seu celular Samsung e se essas dicas que eu passei pra você serviram no seu celular também, tá bom? Muito bem galera, eu vi um pouquinho pra direita pra dar espaço pra tela do meu celular aparecer agora aí e eu vou espelhar pra vocês essa tela e vou mostrar já logo de cara abrindo a câmera aqui e logo de cara na primeira dica que eu quero passar pra vocês sobre essas linhas que estão aparecendo aqui agora. Vou até virar a câmera aqui, ó. Aparece na câmera traseira e também na câmera frontal. Essas linhas são chamadas de linhas guia pra você tirar a foto, pra você posicionar o principal objeto da foto, o principal personagem. No caso, pra tirar uma foto aqui no meio, eu deixo meu rosto nesse quadrado central, eu posso deixar aqui na linha de cima, ou na linha de baixo, ou na lateral, ou aqui, ou aqui. Qualquer um dos lugares, isso é muito bom pra tirar a sua foto. Como que eu faço então pra poder ativar essas linhas guias que aparecem no vídeo e também na foto? Bom, primeira coisa, nós vamos utilizar aqui as configurações, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui em cima? Vamos clicar nela. E aí eu vou ativar essa opção aqui, ó. Tá vendo? Linhas de grade, ó. Provavelmente vai estar desativado. Ativa ela, volta na câmera do seu smartphone e pronto. Já vai estar ativo e isso serve pro modo vídeo, modo foto, modo noturno, ou qualquer outro modo que você queira utilizar no seu dispositivo também. Segunda dica que eu quero passar pra você é como tirar um embelezamento artificial do seu dispositivo. Se a foto que você tira, às vezes, deixa a pele um pouco suavizada demais, parecendo que você passou maquiagem ou uma massa corrida na cara, bem provavelmente o embelezamento artificial está ativado no seu dispositivo. Como que faz pra desativar isso aí e deixar com mais nitidez a sua foto? Tá vendo aqui em cima que tem uma varinha, ó? Você clica nela. Vai estar amarela, provavelmente. Aí você clica nessa opção, ó. Rosto. Clicou nessa opção, vai estar ativado isso aqui, ó. Isso aqui são opções pra suavizar a pele, ó. Tá vendo? Quanto mais suavizado, pior fica. Olha só que horrível. Tem pra afinar o maxilar, pra deixar o olho grande. Nada disso, ó. Você vai vir aqui nessas opções, ó. Onde tá escrito ativado. Clica desativar. Pronto. É só clicar em cima dela que já desativa instantaneamente, ó. Clicou em cima, ativou. Clicou, desativou. E aí agora você pode tirar a sua foto tranquilamente, ó. Que vai ficar com muito mais nitidez, ó. Vai pegar muito mais detalhes do rosto. Olha que bacana. Terceira dica que eu quero passar pra você é como ativar o modo 32 megapixel na câmera frontal ou o modo 64 megapixel na câmera traseira. Galera, esse celular aqui tem uma câmera muito boa mesmo. Uma câmera com resolução altíssima na frontal e na traseira. São 32 aqui na frente e 64 na câmera principal. E muitas vezes a gente acaba tirando foto em 12 megapixel, 8 megapixel e nem sabe. No caso aqui eu tô falando do A52s 5G. Mas pode ser que na linha M também tenha uma câmera gigante. Tá vendo aqui, ó. Esse 3x4, tô na câmera frontal selecionada. Vou clicar nele aqui, ó. E tá vendo que aparece aqui, ó. 3x4, 32 megapixel. Selecionei, ó. Aqui. Já apareceu, ó. 32 megapixel. E aí eu vou tirar uma foto pra mostrar pra vocês, ó. Tirei a foto. Olha só o tamanho da foto que ficou. Tá até demorando pra processar. Olha. Gigante. Gigantesca a foto. Fica com muito mais nitidez. E na câmera traseira, eu vou virar ela pra vocês agora. Também tem como você selecionar uma foto gigante, ó. Clicando aqui no 3x4. E tá vendo que aparece 3x4, 64 megapixel. Clica nela. E caso tirar uma foto aqui, ó. E olha só o nível de nitidez que pega essa foto. A quantidade de zoom que eu consigo dar. É absurdamente bom mesmo. Então, já fica essa dica pra você tirar fotos aí com muito mais qualidade. Mas também vai pesar mais no seu armazenamento interno. Então, fica ligado com isso. A quarta dica que eu quero deixar pra você é exatamente essa aqui, ó. Tá vendo que eu acabei de tirar um selfie. Apenas levanta na palma da mão. Como ativar essa opção, então? Ou dar algum comando por voz pra tirar uma foto. É bem simples. Vem aqui nas configurações de novo, ó. Clica aqui. Aí você vai procurar por métodos de disparo. Aqui embaixo, ó. Métodos de disparo. Nessa opção, aparece aqui, ó. Comandos de voz. Você pode dar um comando de voz. Por exemplo, diga X. Ou até mesmo grave vídeos falando gravar vídeo. E aqui, no caso, exibir palma. Já vem a opção ativada por padrão. Mas se estiver desativado, você vem. Simplesmente ativa. Que quando você erguer a palma da sua mão aqui, ó. Ele já tira um selfie instantaneamente. Isso é bem legal caso você não esteja com o celular por perto. Na mão aí, pra você tirar o selfie. A quinta dica tem a ver com as configurações a serem mantidas. Como assim? Por exemplo, às vezes você vem aqui, ó. Tira uma foto, por exemplo. Com o ângulo mais aberto. Que é nesses bonequinhos aqui, ó. Coloca aqui. E aí eu coloco o filtro na foto. Faço configurações. E aí quando eu fecho o aplicativo e abro novamente. Ele volta do zero, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Vou fechar o aplicativo aqui, ó. Fechei. Aí quando eu volto no aplicativo novamente, vai voltar do zero, ó. Voltou novamente no bonequinho único, ó. E o que eu faço então pra manter essas configurações de filtro. Ou essa configuração aqui de selfie mais aberta. Eu vou clicar aqui nas configurações, ó. Depois eu vou aqui em configurações a serem mantidas. E aí eu posso deixar modo de câmera. O ângulo de selfie que eu acabei de mostrar pra vocês. Os filtros. E até mesmo o modo super estável. Às vezes eu seleciono ele pra gravar um vídeo super estabilizado. E aí eu posso selecionar essas opções, ó. A qual eu quiser. Pra deixar as configurações já mantidas quando eu abrir novamente o app de câmera. A sexta dica que eu quero passar pra você é a respeito do botãozinho de câmera. O que eu faço com esse botãozinho de câmera. Se caso eu pressionar e arrastar ele pra baixo, ó. E ficar segurando. Vou pressionar, arrastar pra baixo. Ele está tirando várias fotos seguidas. E aí eu posso configurar isso pra poder, às vezes, criar um GIF. Ou até mesmo deixar pra tirar essas fotos contínuas. Como que eu faço? Vou aqui de novo nas configurações. Sempre aqui, galera, no cantinho, tá? Aí aqui, na opção fotos embaixo, aparece deslize o botão da câmera para. Você clicou aqui, ó. Você pode criar um GIF. Ou você pode deixar tirar foto contínua. Eu gosto de deixar foto contínua. Que ficam várias fotos uma em seguida da outra. Você pode escolher qual que é melhor depois. Ou apagar todos de uma vez lá na sua galeria. Lá aparece perfeitamente pra você fazer isso. E também a respeito ainda do botão de câmera. Tem uma opção bem bacana. Que, por exemplo. Arrastando pra baixo, segurando, você tira várias fotos. Você pode arrastar ele, ó. Por exemplo, eu cliquei e arrastei pra um outro lugar da tela, ó. Olha que bacana. Eu posso colocar ele aqui em cima, ó. Às vezes eu estou segurando o celular numa posição não muito favorável. Eu quero tirar uma foto, ó. E eu não consigo tirar. Então, eu deixo ele exatamente aqui no meio da tela. Aí, se eu tirar uma foto, ó. Ele tira a foto exatamente da onde está o botão, ó. E esse botão não aparece na foto, galera. Pode ficar tranquilo. Então, essa é uma dica muito legal mesmo. Você pode colocar o botão na tela em qualquer lugar, ó. E depois, pra sumir com esse botão daqui, basta você arrastar ele, ó. Do mesmo lugar que ele veio, que ele já some. Então, isso é bem legal, ó. Arrastou o botão, ele vai pra qualquer lugar. Guardei o botão novamente, ó. Arrastei pra cá e ele fica novamente aqui embaixo. A dica sete, eu acabei falando pra vocês numa das dicas anteriores. É a respeito desse bonequinho de selfie aqui, ó. Que você pode alongar a câmera, deixar ela mais aberta. Ou deixar ela mais fechada. Quando você reúne uma galera pra tirar um selfie, ou tira foto em casal aí. Quando você já estende a mão assim, ele já abre o ângulo quando ele percebe que tem uma pessoa do seu lado. Mas você pode simplesmente clicar aqui, ó. Que ele já vai abrir naturalmente. Pode voltar clicando novamente no bonequinho aqui, que isso é bem bacana. Eu gosto demais dessa opção. Galera, abre bastante o ângulo e fica com um ângulo bem bacana. Pegando mais paisagem e também as pessoas ali ao redor. A dica oito que eu quero deixar pra você, não tenha muito a ver com a câmera. Mas tem a ver com a foto que é tirada. Às vezes, ó. Você vem aqui. Tirou uma foto, achou que a foto ficou um pouco esbranquiçada. Tá vendo, ó. Não ficou com a cor da realidade que eu tô acostumado. O que eu faço pra deixar ela mais colorida? É bem simples aqui. Eu tirei a foto, cliquei em cima dela. Ou lá na galeria, você abriu a foto, tem um lapisinho aqui embaixo, ó. Clica nesse lapisinho, que já vai aparecer as opções de edição. Aí você vai aqui, ó, nesse solzinho, que você vai ter brilho, exposição, contraste, reals. Mas normalmente, o que falta na foto é um pouco de saturação, ó. Eu coloco aqui uns 20 de saturação. E também dou uma mexida aqui na temperatura dela, ó. Posso deixar ela mais quente se eu quiser. Aí, ó. Pronto. O antes e o depois. Olha como que ficou bem mais colorido, ó. Tem gente que gosta assim, depois clica em salvar aqui em cima. E a foto tá pronta. E você pode desfazer isso a qualquer momento, clicando no lapisinho e voltando as configurações novamente. Assim a foto fica mais colorida e melhor pra algumas pessoas. Se vocês quiserem um vídeo exclusivamente só de como editar as fotos, deixa nos comentários aí que eu posso fazer pra vocês que tem celulares intermediários da Samsung. Nessa nona dica, eu vou virar pra câmera traseira aqui pra falar pra vocês a respeito de uma opção que se chama sugestões de disparo. Às vezes você aponta aqui, você acha que não ficou tão boa a foto, mas você aponta aqui. Aí você acaba ficando um indeciso de como tirar uma foto boa. E aí a própria Samsung colocou uma ferramenta aqui, uma bolinha, que te dá uma sugestão de disparo e você pode deixá-la sempre habilitada. E tem na opção da câmera traseira apenas. Na frontal, infelizmente, não tem. Então vamos lá. Vamos aqui nas configurações, aqui em cima. Aí aparece logo de cara sugestões de disparos. O que é isso? Obtenha guias na tela para ajudá-lo a alinhar as fotos. Eu vou ligar essa opção, vou voltar aqui e já vou te mostrar. Tá vendo que aparece uma bolinha bem aqui no meio da tela? Às vezes aparece uma linha do horizonte, tá vendo? E aqui aparece, tá vendo? Melhor foto no meio da tela. Então eu vou enquadrar nessa bolinha. E aí eu tiro a foto. E assim fica a melhor foto para você que é iniciante, que não sabe para onde apontar a câmera. Às vezes você obtendo essa ajuda da Samsung fica melhor dessa forma. Mas eu particularmente gosto de tirar minhas fotos com os meus ângulos, do meu jeito. Então essa opção já não serve para mim. Isso aqui é bem para quem é iniciante mesmo e não tem ideia da linha do horizonte. Tá vendo? Tá sem linha do horizonte. Aí aqui, linha do horizonte perfeita. Eu venho e tiro a foto. Então isso vai ajudar bastante aí caso você queira ter uma boa foto na sua câmera traseira, obtendo linha do horizonte ou até mesmo a melhor foto de acordo com o ângulo. A décima dica, eu voltei novamente aqui para o selfie para falar para vocês a respeito do modo noturno, para tirar selfies mesmo durante o dia. E por que eu falo isso? Porque às vezes você tira uma selfie que não fica tão boa, com uma resolução legal. Eu vou tirar, ó. E aí eu vou vir aqui, ó, no mais. Bem provavelmente o seu vai estar aqui também. Aparece o modo noturno. Aqui, ó, modo noturno. Selecionei e vou tirar a mesma selfie, ó. Ele demorou um pouco para processar a foto. E olha só a diferença, ó. Eu vou mostrar primeiro a foto que eu tirei sem modo noturno. Olha só, grava bem aqui o meu rosto. E agora com o modo noturno. Deu uma boa clareada na foto e deixou com mais nitidez também. Eu achei que ficou até melhor, galera. Então caso você ver que a sua foto da câmera frontal ficou com um pouco de belezamento, mesmo depois de ativar, é uma característica da Samsung isso. E também ficou com pouca nitidez, achou que ficou com o realce da foto meio ruim. Você vai lá no modo noturno, tira uma foto com o modo noturno mesmo durante o dia. Que você vai ver que vai melhorar bastante aí a qualidade das fotos aí, mesmo você tirando durante o dia com os selfies. Eu vou dar uma dica extra para você que ficou até agora aqui. Que é a décima primeira dica. Eu nem ia fazer essa dica, mas eu vou fazer para você que ficou até agora. Inclusive, comenta aí a abobrinha, caso você esteja até agora no vídeo. Que é a respeito desses menus aqui, está vendo? Retrato, foto, vídeo e ir no menu mais. Tem como você reordenar isso aqui e deixar à sua maneira, sabia? Não precisa ser padronizado exatamente do jeito que está aqui. Eu a proposta de até reordener esses menus. Perceba bem então como fazer isso aqui. Eu vou vir aqui no menu mais. Olha só, tem vários outros menus. O modo Pro, vídeo profissional, single take. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar o modo noturno, por exemplo, clicar em cima dele e arrastar. Está vendo que eu estou reordenando? E tem como eu reordenar aqui embaixo também. Eu coloco ele, por exemplo, do lado aqui do modo retrato, modo noturno. E pronto, olha só. E também eu posso reordenar aqui embaixo. Peguei o modo noturno. Vou colocar entre o modo retrato e o modo foto. Pronto, soltei aqui. Está vendo que aparece a opção de salvar? Clicou na opção de salvar? Já era. Aparece da maneira que você quiser. Modo foto, aí aqui modo noturno, modo retrato, diversão. Então tem vários filtros que você pode fazer isso aqui no menu mais. E também posso tirar esses menus daqui a hora que eu bem entender. Vou no menu mais, clico aqui nesse mais de novo. Aparece a opção de salvar. Aí o que eu faço? Eu clico no modo noturno e devolvo ele novamente para onde ele estava. Aqui eu vou devolver ele aqui, exatamente em cima. Também posso tirar o modo retrato daqui e colocar ele aqui em cima. Mas eu não vou, vou deixar ele exatamente aqui. Depois que acabou de fazer isso, clico em salvar. Pronto. Então, basicamente, em torno desse menu mais aqui que você vai fazer as alterações de câmera de acordo com os modos aqui embaixo. E aí, deu para você aproveitar todas essas dicas? Comenta aqui embaixo. E comenta também o modelo do seu celular aí, se deu para você aproveitar todas as dicas que eu passei no vídeo. Beleza? Beleza? Beleza?